De Mike Carvalho contra o menino aí de Santos Nos Jogos Abertos do Interior em São Bernardo do Campo no ano de 2006 Mike Carvalho de camiseta vermelha, capacete vermelho E o menino de Santos aí, capacete azul Algum probleminha na imagem aí, mas dá tudo ok Essa luta a fita estava muito deteriorada, engolorada, teve que recuperá-la Não vamos ter aí, vai dar para ver o nocaute, mas não vai dar para ver a vitória Mas a vitória foi de Mike Carvalho Que deu continuidade nos Jogos Abertos desse ano aí Fazendo grandes lutas Foi nocaute aí no primeiro round, já foi Mike Carvalho sagrou-se aí como vencedor da luta O menino não está bem, o árbitro Borges vai terminar a luta e dar vitória para o... O menino não está bem, o árbitro Borges vai terminar a luta e dar vitória para o...